Começo bem com William Sanches. A gente vai falar de garra, que por definição a palavra garra significa grande força de vontade, determinação, disposição, entusiasmo e persistência. Garra é a habilidade pessoal de escolher um objetivo de longo prazo e não abandoná-lo, apesar dos obstáculos e dificuldades. Agora, como desenvolver essa determinação em momentos tão difíceis como esses que a gente está vivendo hoje, né? Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, a pensar e até aprender a pensar melhor, eu recebo o terapeuta e escritor William Sanches, que está também de outubro rosa. Que lindo esse terno rosa. Muito obrigada por estar aqui, é uma alegria te receber, viu? E aprender com você. É uma alegria minha, obrigado. Vamos lá. William, garra. Garra, você estava falando sobre garra e eu fiquei lembrando dos animais, né? Com a garra ali para se apegar, para se segurar. A garra, né? É. E nós temos essa garra também. Jesus nos alertava muito sobre esse poder interno que nós temos. Quando Jesus caminhava pelas ruas, era uma época de deserto, uma época de as pessoas não terem nem a possibilidade de sonhar. E ele falava para elas de um poder interno. Olha como era difícil acreditar num poder interno. Porque é tão difícil para nós ter pensamentos positivos quando nós estamos num desafio, quando nós estamos num momento de dor, quando a gente está passando alguma dificuldade. É o momento onde a gente precisa treinar ainda mais a nossa mente. Jesus, ontem foi dia do professor, né? Jesus, um grande mestre, um grande professor espetacular, que nos ensina com seus ensinamentos que ele deixou para a eternidade. E o que seria então essa garra, essa fé, essa energia que nós temos aqui dentro, diante de um problema, diante de um momento desafiador? É quando eu olho para mim e vejo que dentro de mim existe uma força para superar esse desafio. porque eu sou maior que ele, né? Eu sou maior que esse problema, eu sou maior que esse desafio que eu estou passando agora. Se eu acreditar que esse problema é muito maior e eu ficar olhando para baixo, eu vou dando força para ele. A nossa mente é tão poderosa que ela amplia onde nós colocamos foco. Se eu focar no problema, ele vai ampliar. Percebe que tem pessoas que falam muito sobre o problema delas. Então, elas falam e passam um ano, dois anos, elas contam sobre aquilo que elas já passaram com requinte de detalhes. Elas estão sempre passando pelaquela situação. Você percebe que para elas, não só foi importante passar por aquele momento, como ela tem uma compaixão por ela. E quando eu falo essa compaixão por ela, eu pego aquele... Eu faço o gesto do chicotinho nas costas, assim, como eu sofri, como eu fui vítima. Esse pensamento não combina com a gente. Não combina com quem quer ter prosperidade. Não combina com quem quer ter uma vida que flui para si, né? E para aqueles que você ama. Pensamento positivo, ele é tão importante, porque ele ajuda na nossa saúde física e emocional. Pensamento positivo ajuda a gente a desenvolver os nossos projetos, ajuda a gente a ver as oportunidades. Porque oportunidade, Cláudia, ela não deixa de existir. Ela vai para a mão de outra pessoa. Se você não enxergar a oportunidade, se você não ver a oportunidade... E às vezes a gente está tão focado no problema, olhando tanto para baixo, que a gente acaba perdendo as oportunidades que estão vindo para nós, né? É verdade. Agora, tem gente que tem mais facilidade, eu percebo, de olhar para si, de reagir diante das adversidades. Algumas pessoas já nascem, parece que com esse dom. E outras podem desenvolver isso ao longo da vida? E de que forma? Não só podem, Cláudia, como devem, porque esse é um treino mental. Às vezes, a gente é acostumado a conviver com a mãe ou com o pai, ou sempre tem alguém que é um pouco mais negativo. Então, às vezes, a pessoa chega em casa e ela diz assim, olha, essa situação está meio difícil, eu quero conversar com vocês, porque a coisa vai apertar. Aí tem aquela expressão, a coisa está preta, olha, a vaca foi para o brejo, vamos economizar, porque vai faltar dinheiro. Estão vindo tempos difíceis e fica uma nuvem negra dentro da casa da pessoa mesmo. Uma energia pesada e que ela não consegue. E a criança, e nós crianças, vamos registrando essas afirmações negativas no nosso cérebro, que se formam crenças. Então, tudo que a gente escuta, a criança vai captando. Então, eu falo mãe, pai, que normalmente normalmente está próximo, mas às vezes você tem uma tia também que é super negativa, aquela tia que chega e diz, olha, homem nenhum presta, não vai dar para você fazer uma faculdade porque você é pobre, pobre e não estuda. Tudo isso são crenças negativas que vão ficando dentro da nossa mente. Esses pensamentos negativos que a gente vai ouvindo a vida toda se transformam num padrão mental. Todo mundo tem um padrão mental. Você tem um padrão mental, eu tenho um padrão mental. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente pesquisa, mais eu começo a observar a vida, melhora o meu padrão mental. Vamos imaginar que eu quero ter uma fluidez no meu dinheiro, no meu negócio, no meu empreendedorismo, nas suas vendas ou no seu relacionamento, o meu padrão mental precisa ser avaliado. Como eu penso? Então, você pode fazer agora, a Cláudia me pediu uma dica que é muito legal, você ter essa facilidade, né? Porque não adianta só a gente falar, a gente também tem que dar uma dica legal para você fazer agora em casa. Examina o teu pensamento agora. Os seus pensamentos de hoje, hoje, eles foram mais negativos ou eles foram mais positivos? Se você colocasse numa balança, eles penderiam mais para o lado positivo ou mais para o lado negativo? Se você está puxando mais para o lado negativo, você vai fazer um treino a partir de agora. Vem o pensamento negativo, eu vou substituir pelo positivo. Então, por exemplo, começou a chover, está difícil, eu vou sair para a rua, tem trânsito, e quando chove, fica tudo sujo, sujou meu sapato que é branco. Esse é o padrão negativo. Padrão positivo, puxa, que bom que está chovendo. Que benção que é a chuva. Diminui a poluição, molha as plantas, renova o ar, alivia as grandes cidades, a natureza agradece, tantas queimadas que nós estamos tendo. Que bom que está chovendo. Mudou o padrão? São padrões diferentes. Então, se você olhar hoje para a tua vida e focar mais nas dívidas, você foca mais no lado negativo, mas isso se expande. A vida, ela vai trazer sempre mais do mesmo. Se eu só focar na dor, vem mais situações de dor para mim, porque eu estou focado nisso. Agora, hoje, a gente vai falar bastante sobre câncer de mama, diagnóstico, e a gente sabe que não só o câncer de mama, mas outras doenças também, acometem hoje, nesse momento, alguns de nossos telespectadores amados. E que nesse momento, acamados, os pensamentos negativos vêm. Vem o tempo inteiro. Como reagir? Porque a gente também sabe, isso é comprovado pela ciência, que o pensamento positivo, que a esperança, que a garra, ela nos ajuda na recuperação. Como é que a gente vai transformar isso? Pensando nessa pessoa ali, a camada. Quando nós estamos diante de um desafio, é olhar para situações positivas que estão ao meu lado. Pequenas situações positivas. Às vezes, você pode imaginar que não tem nada de bom te acontecendo. Mas hoje você já tomou um café da manhã. Hoje você conseguiu se alimentar. Hoje você tomou os seus remédios. Hoje você fez a sua fisioterapia, o seu tratamento, ou a sua química. Você conseguiu fazer o seu tratamento. Você tem pessoas que te amam aí próximas, que cuidam de você, ou profissionais que você pode ter do teu lado ali, cuidando. Começar a olhar coisas boas e trazer para mim. Se eu olhar só para a minha dor, eu começo a focar nela, e eu começo a enxergar tudo cinza. Como se fosse uma cortina que se fecha, e eu acho que está tudo ruim para mim. Aí você pode estar dizendo assim, mas é muito fácil para o William falar isso, porque ele não está passando agora o que eu estou passando. Esse é um papel que não combina mais com você. Que é o papel da vítima, é o papel do coitado, é o papel do que está sofrendo demais. Você passou por vários desafios e vai passar por esse. Você tem uma força dentro de você, você tem uma fé, você tem uma garra, e você vai passar por essa situação também. E toda a situação que vem na nossa vida, ela é um aprendizado para nos fazer melhores. Então, eu fico mais forte, eu fico mais inteligente, mais criativo, eu começo a repensar a minha vida. A situação que o mundo passou, e até está passando ainda, foi uma situação de muito aprendizado para muita gente. Então, pessoas perderam o trabalho, pessoas perderam entes queridos, e mesmo assim, diante da dor, a gente se levanta para que a gente possa continuar a nossa missão. Se você está aqui nesse planeta, você tem uma missão, e a tua missão não acabou. O mundo precisa de você, da tua alegria, do teu entusiasmo, da sua renovação. Respira. A respiração é a nossa conexão com Deus, assim, é vida. A gente, quando nasce, puxa o ar, e não paramos mais, até o último minuto da nossa vida. Então, respira. Faz uma respiração, uma respiração que vai te ajudar a se reconectar. reconectar. Se eu estou com uma dor na perna, e eu foco só com a dor na perna, e às vezes você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Ah, não está. Eu tenho uma dor na perna, ou seja, ela está focada na dor. Está tudo bem com você? Está sim. Eu tenho uma perna que não dói. Olha como muda automaticamente. Muda completamente. O vivo. O poder da mente. Agora, você falou uma palavrinha que me ajudou muito quando eu precisei me recuperar, que foi, não vá para o lugar de vítima. Exato. Eu queria que você tentasse pegar agora, assim, sabe? E dar aquela sacudida que eu recebi quando precisei de falar, não, vá para o lugar de vítima para as nossas e nossos telemetradoras. Eu tenho dois lugares no mundo para sentar. Apenas dois. Eu tenho o lugar da vítima e eu tenho o banco do aluno. Quando eu sento no banco do aluno, eu sentei para aprender, para compreender o que a vida está me trazendo. Quando eu sento no papel de vítima, e aí a gente senta mesmo, a gente veste aquela personagem e fica naquilo. Tudo dói, tudo é ruim e tudo ela reclama. E quando você se faz de vítima e você reclama, você está clamando duas vezes. Algo que você nem quer. Então, se eu reclamo da dor na perna, estou clamando duas vezes mais disso. Mas disso vem para... A mente cria a nossa realidade, a mente tem um poder absurdo. Inclusive... Eu estava pensando aqui agora, veio assim na minha cabeça, né? É. Por que a gente, ao invés de reclamar e se colocar no papel da vítima, a gente não pensa assim, puxa, olha a oportunidade que eu estou recebendo de Deus para ser exemplo para a humanidade de garra e superação. Será que o que a gente está passando não é o exemplo que a gente tem para nós, para a nossa família e até para a humanidade para a gente passar? É uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem motivo para agradecer. A gente aprende muito com você, William. Eu sei que você vai dar um curso aí, semana que vem. Semana que vem, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, o William Sanches Oficial, o pessoal acha o link para entrar. É gratuito. Começa segunda-feira e eu vou dar aula sobre o poder da mente. Ah, que beleza. Vamos assistir, gente. Para quem quer aprender mais. Então, é só entrar no seu Instagram. O William Sanches Oficial. O Instagram, o William Sanches Oficial. Todo mundo já conhece, todo mundo segue. Ele tem muitos seguidores. Ele é maravilhoso, nosso amigo. Obrigado. Eu sou muito grata por você estar aqui hoje, obrigada. Obrigado, meu amor. Acho que, assim, a gente tem pouco tempo, mas essa sementinha já fez muita diferença. Eu sou muito feliz de poder estar aqui com você, levando essa mensagem de amor, de fé e de garra para milhares de pessoas, inclusive para mim. Muito obrigada por ter me avisado que estaria em São Paulo. Quando for assim, avisa de novo que eu quero você aqui com a gente, tá bom? Obrigado, William. Prazer, né? Que honra poder ouvir o William falando e, de repente, tomar essa saco de dela aí. Sai desse lugar de vítima! Bora! Você vai ser exemplo de garra superação, aquele que deu a volta por cima, que tirou de letra... Vamos tirar de letra a vida, gente? Tchau, gente.